Agora eu quero falar de novidades pra vocês aí de casa. Muita coisa interessante já está esperando por você, nosso telespectador, nosso espectador aqui no Grupo RIC em 2023. As novidades foram apresentadas ontem à noite para o mercado e também para os anunciantes. A Manuela Niklevics acompanhou o evento e vai contar tudo pra gente em detalhes, porque a curiosidade é muito grande, hein Manu? Já somos o maior grupo multiplataforma do Paraná, mas queremos ir ainda mais longe. Com o olhar lá no futuro, o Grupo RIC é inquieto e por isso está sempre um passo à frente do mercado, ditando as tendências. Nós somos um grupo inquieto, nós somos um grupo sempre em busca da excelência, sempre provocando novidades, provocando a inovação. E hoje, mais do que nunca, nós estamos aí nos promovendo esse momento importante do grupo, dessa consolidação que foi lançada no ano passado, como o maior grupo multimídia do Paraná, um grupo que é complementar nas suas audiências, é um grupo que não é apenas um grupo individualizado com seus veículos independentes, mas é uma grande plataforma que conversa entre si. Na busca incansável para trazer informação de qualidade a você, que há tanto tempo nos acompanha, inovamos mais uma vez. Em um momento em que o jornalismo profissional é cada vez mais fundamental, todas as nossas plataformas de conteúdo têm novidades. A gente faz frente às necessidades do mercado e às necessidades do público. O público pede mudança a todo instante e o Grupo RIC entende isso há muito tempo. A terceira edição do evento Vision celebra o início desta transformação, que conta com reforço de peso no time. Jornalista reconhecido no mercado paranaense há mais de 20 anos, Reinaldo Bessa agora é Grupo RIC. Vem aí, GRANDES, um conteúdo multiplataforma e transmídia, com entrega em primeira mão dos bastidores da sociedade e dos negócios. Tudo isso com a assinatura única do Bessa. Na TV, na Rádio Jovem Pan, no próprio portal e na Top View, onde eu vou ter uma coluna. Vou falar de diversos assuntos, assuntos não só de sociedade, porque as pessoas nos últimos anos me veem como colunista social, mas não só colunista social. Eu vou ser um colunista de negócios, vou falar de mercado, não só mercado imobiliário, mas mercado de uma forma geral. Mas não para por aí. Todo o universo do RIC Notícias 24 Horas, que já faz parte da sua rotina de informação, através do nosso jornalismo de resultados, ganha ainda mais força e credibilidade. As suas manhãs na RIC TV tem cara nova. Ana Vaz e Eduardo Escola estarão à frente do RIC Notícias Dia. A gente garante que o RIC Notícias Dia, o novo RIC Notícias Dia, vai receber, vai dar as boas-vindas para o telespectador da RIC. Com isso, eu também estou de mudança. As nossas manhãs juntos vão dar espaço a um início de tarde, com muita análise e informação. Vem aí o RIC Notícias Live, um formato pioneiro no jornalismo paranaense, com espaço para a gente conversar e entender a notícia. E para reforçar as nossas noites na tela da RIC TV, diretamente de Brasília, Camila Andrade desembarca em Curitiba para comandar o RIC Notícias Noite, ao lado de Lucas Hennin. O jornalismo, ele exige que a gente esteja se adaptando às mudanças. Então, o meu retorno ao Grupo RIC é justamente para continuar dando sequência no trabalho que está sendo desenvolvido e para evoluirmos. Os boletins de atualização do RIC Notícias ganham ainda mais espaço em nossa rotina, na TV, na rádio e nas redes sociais. E agora terão reforço com uma newsletter, assinada por Eduardo Escola e Mark Souza. Além disso, um novo portal com informação atualizada, na velocidade que o mundo exige, 24 horas por dia. Já na rádio, o RIC Notícias continua com aquele jeitinho único de informar que só a Jovem Pan News tem. É um momento de boas novidades, um momento de muita empolgação. Lá na Jovem Pan, no nosso jornal, o RIC Notícias Dia, tem a chegada do Eduardo Escola e fica o compromisso do jornalismo responsável, jornalismo feito com apuração e seriedade. A Jovem Pan segue com a sua marca registrada. A marca registrada é qual? Informação de qualidade e análise forte, opinião forte. Mas nada disso tem sentido sem a sua companhia? Então vamos juntos abrir mais essa janela para o futuro. Daí, preparados? Logo, logo a gente traz todas as novidades pra você.